O FIFA 23 já saiu e com as suas duas versões, tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 5 E hoje eu vou trazer aqui pra vocês 5 incríveis diferenças entre o FIFA 23, do PlayStation 5 e do PlayStation 4, pessoal É isso aí, tem poucas diferenças, eu vou ser sincero aqui com vocês, tá? Vocês vão assistir aí E vocês já estão vendo na tela, na verdade, algumas das diferenças aí, algumas das comparações Mas, olha, as diferenças que tem aqui, que são realmente, que você pode falar, pô, da hora isso aí de diferente Eu acho que não são lá, assim, tão impactantes quanto seriam nas gerações passadas Mas vamos lá, vamos começar A primeira diferença que tem é essa que vocês estão vendo aí, que no FIFA 23, no PlayStation 5, os jogadores usam o casaco por cima das animações Quando o jogo, né, é uma coisa que acontece muito nos jogos aí mais europeus, eu diria, do que até aqui no Brasil No Brasil acontece, mas com menos frequência Mas, quando tá frio, os caras vão com o casaquinho lá até antes de começar a partida E tem isso no jogo do PlayStation 5, sendo que no PlayStation 4 não tem, tá vendo? É uma coisa besta, completamente besta, mas que é uma das diferenças aí, que você mais percebe na hora que você tá jogando ali nas animações, tá? A segunda diferença, que essa sim já é um pouco grande, é a diferença dos gráficos, no quesito dos gráficos Mas, especificamente aqui, no pelo do corpo dos jogadores Eu não tô falando no pelo do braço e tal, essas coisas ainda não tem Mas o cabelo e a barba tá muito melhor na geração nova aí no PlayStation 5 Você pode ver que tem muito mais, como é que é, muito mais fios de cabelo As barbas, você percebe mais que é uma barba, não parece só uma parada pintada na cara do jogador Mas já tá com textura melhor e tal Você pode ver mais o jeito que ela tá na cabeça O jeito que o jogador se mexe, o cabelo move junto, a barba também Então tá bem mais legal, realmente, nesse quesito, cara E outra coisa que você pode perceber, outra mudança também aí, né? Outra diferença, é também na iluminação Percebe como nessas comparações aí, a iluminação do PlayStation 5 tá muito melhor Assim, é um negócio, realmente, que impacta muito o gráfico Você vê que no PlayStation 5 sempre é mais bonito Mas não é modelagem, pode perceber que a modelagem dos jogadores e tal É a mesma, praticamente, não mudou quase nada, cara Nem textura as coisas, é praticamente a mesma coisa, tá? Mas o que faz grande diferença é essa iluminação Como ela valoriza muito mais tudo isso Valoriza mais o cabelo diferente Valoriza mais a textura que tem no jogador, que já é boa no PlayStation 4 Valoriza mais tudo ao redor e faz tudo parecer muito mais realista, né? Porque a iluminação tá mais perto do que a gente tem na vida real Do que na versão do PlayStation 4, que é mais apagada, parece, né? Parece mais uma cor chapada aí que eles colocaram E eu chegaria a dizer aqui que isso é até estratégia da EA, tá? Porque eu creio que no Play 4 dê pra fazer uma iluminação bem melhor Do que essa que tá aparecendo pra gente aí, tá? Mas eu creio que eles tenham feito esse jogo um pouco pior Pra diferença parecer tão grande assim quanto que eu tô falando, tá? É óbvio que no Play 5 sempre vai ser melhor Tem as paradas de Ray Tracing aí que tá chegando e tal Então a galera tá aprendendo a mexer melhor com a iluminação Mas eu acho que dá pra fazer melhor do que tá feito aí no PlayStation 4, beleza? Depois temos outra, essa que eu acho que é uma grande modificação Que é as animações dos goleiros, cara Presta atenção, a gente tem esse lance aí pra você ver Olha a diferença de como o goleiro, eu sei que não é o mesmo chute e tal Mas presta atenção na animação do goleiro como é diferente Como no FIFA do PlayStation 4, ainda, a gente tem aquelas animações padrões Que o goleiro sempre vai pular daquele jeito na hora que ele tiver que pular Pra fazer uma defesa e aí ele vai se adequar, né? Aonde a bola tá indo e às vezes não parece que ele tá pulando na bola mesmo, né? Só parece que ele pula no lugar e a bola bate nele, né? Já no PlayStation 5 percebe como o goleiro estica o braço pra fazer a defesa Ele espera a bola vir, parece que ele percebe aonde a bola tá E ele se posiciona e ele bota a mão pra esticar pra bater na bola É muito mais legal, é muito mais realista E fica muito mais parecido com o que o goleiro de verdade faz, né? Que é isso que ele faz Ele tá vendo a bola e ele reage e ele estica o braço pra onde ele acha que a bola tá indo Pra ele tentar bater nela Então geralmente ele acerta a bola com a palma da mão e tal Com essas coisas pra poder fazer essa diferenciação aí Pra poder fazer essa defesa Então essa diferença eu acho que chama muito a atenção E é o primeiro jogo que tá fazendo isso ainda É o primeiro FIFA que tem essa modificação Mas se continuarem nessa direção aí Os goleiros vão melhorar demais, galera E uma última modificação que a gente tem pra falar Ah, são cinco, essa aqui é a quinta É a nova câmera que tem aí pro Playstation 5 Que tá muito bonita A diferença não é tão grande, é sutil A câmera do Play 4 já era legal Mas com tudo isso ao redor que eu falei ali Juntando todas essas novidades que eu falei Da iluminação Do público ali Você pode perceber a torcida tá muito mais animada E essa câmera foi criada justamente pra Dar uma salientada maior Em todas essas modificações Tanto como eu falei na iluminação Quanto que eu falei ali no jeito que o jogador se movimenta No goleiro e tal Essas coisas Tanto quanto o cabelo do jogador ali Você pode perceber mais detalhes Até por conta da câmera Do jeito que ela é mais pra baixo Isso é mais notável aí nela E também na torcida, né? Você pode ver que a câmera É mais como se estivesse no estádio mesmo Você consegue ver muito mais As arquibancadas, né? Então dá muito mais essa impressão De que você tá ali no jogo E você consegue ter muito mais essa noção Dessas modificações Que a EA acabou fazendo no FIFA 23 Beleza? Mas então é isso aí Não tem muito mais o que falar O resto geralmente E realmente É muito parecido E continua assim no FIFA 23 Tá bem parecido com a versão do Play 4 A gameplay é quase igual Muda pouquíssima coisa, tá galera? Mas tá aí Essas são as diferenças Agora eu quero deixar aí Vocês com um trabalhinho aqui Se você tem outras diferenças Que você acha que eu deveria ter falado aqui Deixa aí nos comentários, tá galera? Não esquece também de deixar aquele Jogia maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui do canal do Jogia Vila Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... EA Sports It's in the game